Às vezes temos medo de voar alto e cair, mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar, de ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a Expomarf te convida para entender o passado, vivenciar o presente e experimentar o futuro. Bom, eu sou um filho de imigrantes. Eu vim pra cá com os meus pais quando eu tinha 4 anos de idade. Chegamos aqui no Brasil e não tínhamos família, não tínhamos nada. E aquela história, meu pai sempre sonhou em ser um engenheiro, mas não teve essa oportunidade, mas proporcionou isso aos filhos. Na minha infância, principalmente, meu pai foi uma pessoa que me jogou sempre coisas muito ligadas à tecnologia na minha frente, da época pelo menos, começando por um carrinho de rolemã. E esses equipamentos, aos poucos, foram se tornando muito familiares comigo, porque eu desmontava, montava, enfim. Com esse tipo de ambiente, eu naturalmente comecei a gostar muito de tecnologia. Hoje, com a indústria 4.0 mais ainda e de forma muito mais profunda. Por isso, a minha experiência passada, que eu tive, me ajudou muito de poder não ter limites dos desafios que eu quero enfrentar na minha vida. A ExpoMaf é uma das principais feiras desse setor. Esse ano, estamos nos dedicando a mostrar novas tecnologias na área de produtos da Cuca Roboter. O Robocoster é um produto que foi desenvolvido alguns anos atrás, onde um robô industrial, um robô como qualquer um desses que vocês estão vendo aí atrás de mim, foi preparado para, na verdade, manusear seres humanos, mas com o intuito de entretenimento. Mas esse contato de pessoas com esse tipo de equipamento proporciona uma experiência única. O Robocoster foi desenvolvido para, justamente, você ter a sensação de estar numa montanha russa, mas sem estar numa montanha russa. Você está na cadeira, sentado, e o robô está atrás de você. Então, cada movimento que ocorre é uma surpresa. Se aqueles que têm mais gosto por adrenalina quiserem passear com o robô no máximo esforço, com a máxima adrenalina, vão ter uma experiência para soltar alguns gritos por aí. Além disso, o robô serve para, praticamente, infinitas aplicações. Uma similaridade dessa aplicação são simuladores, por exemplo, de aviões, helicópteros, ou até para aplicações onde um ser humano precisa estar estável, fisicamente falando, para poder executar uma tarefa, enquanto a base onde ele estaria apoiado estaria em movimento. Eu posso dizer assim, quem daqueles entre nós hoje, desde uma criança que já pega um celular na sua mão e brinca com ele como se fosse um brinquedinho, até os mais velhos, né? Quem hoje não gosta de tecnologia? Todos. Nós estamos envolvidos por tecnologia. Então, eu faço um convite aqui a todos vir à Expomaf 2019, que ali com certeza irão encontrar os mais variados equipamentos, máquinas, robôs, sistemas e outros componentes que agregam nas áreas de tecnologia de manufatura. e com certeza irão abrir as suas mentes para enxergarem novas possibilidades de melhorar os seus processos, ganhar competitividade, melhorar a sua produção, melhorar o ambiente de produção com os seus funcionários e transformar mais ainda a sua produção com os seus produtos que vão ao mercado. Então, aqui eu digo o seguinte, não há limite para essa área de tecnologia. Basta você apenas abrir seus olhos, ouvidos e vir experimentar isso tudo na Expomaf 2019. Se você também é apaixonado por tecnologia, venha para a Expomaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. A Música